Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre os dons espirituais e dons ministeriais. São dons que Deus concede à Igreja para a edificação e para o avanço da obra de Deus. O título da lição é a lição de número 8 e o título da lição é o Ministério de Evangelista. Então nós vamos estudar hoje mais um dom ministerial que é o dom de evangelista. O textuário da nossa lição está na 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. A verdade prática diz, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. É uma lição muito importante para a igreja nos dias atuais. A leitura bíblica em classe eu vou deixar aqui na tela para você conferir e você pode fazer a leitura aí na sua casa. Está em Atos capítulo 8, versículo 26 até o 35 e também Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Você pode efetuar a leitura aí na sua casa porque isso ajuda muito no entendimento da lição. A lição está dividida em três pontos, como de costume. O primeiro ponto é Jesus envia o 70, está em Lucas 10, do 1 ao 20. O segundo ponto é a grande comissão, que está na Bíblia em Mateus 28, 19 e 20. E também Marcos 16, do 15 ao 20. E o terceiro ponto, nós temos aqui o dom ministerial de evangelista. Então vamos para a nossa lição de hoje. O primeiro ponto aí diz, Jesus envia o 70. Você pode fazer a leitura também aí, né? Em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20, para você entender melhor este ponto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse ponto, que é o primeiro subponto, são poucos os que anunciam. Então, quando Jesus enviou os 70 discípulos, ele disse, né, que era para eles irem pregar, mas ele fez uma ressalva, né? Ele fez uma ressalva de que eram poucos os ser feios. A seara era muito grande, já na época de Cristo, e continua sendo grande hoje, mas os ser feios eram poucos. Então Jesus faz esta ressalva, né? São poucos os ser feios. Então são poucos os que anunciam a verdade do evangelho. Então, sabendo disso, Jesus, ele incentiva, né, a orarmos a Deus buscando mais ser feios para a sua seara. Lá em Lucas capítulo 10, como já foi mencionado, né, o versículo 2, na parte final, Jesus diz, Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Então aqui nós vimos que são poucos os ser feios, e Jesus estimula, né, estimula-nos a orar buscando mais ser feios. Ou seja, orando para que Deus envie mais obreiros, mais ser feios para a sua obra, porque o campo é muito vasto, né? O subtópico 2 diz, enviados para o meio dos lobos. Você pode ler esta verdade em Mateus 10, 16. Eu vou deixar aqui na tela também. Jesus disse, eu vos envio no meio dos lobos, né, como ovelhas no meio dos lobos. Isso nos mostra que aquele que se dispõe a pregar o evangelho, ele já precisa entender de antemão que ele vai sofrer perseguições. Perseguições até, muitas vezes, físicas, como nós vemos em outros países, os missionários sendo mortos, porque pregam o evangelho. E perseguições também morais, né, perseguições psicológicas, que você encontra em qualquer lugar onde se prega o evangelho. As perseguições físicas, geralmente, não são em todos os países que nós vemos. no Brasil mesmo, no nosso país de origem, graças a Deus, nós ainda temos liberdade de crença, ainda temos liberdade de expressão. Então, nós podemos pregar o evangelho, mas existem muitos lugares que não se pode pregar o evangelho e há agressões físicas e chega até a morte de missionários. Então, nós precisamos entender que aquele que prega o evangelho, ele corre o risco de sofrer perseguições, seja qual tipo for, né, ou física, ou psicológica, ou perseguição moral, e assim por diante. O subtópico 3 é uma promessa para aquele que prega o evangelho, né. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra do Senhor quando nós pregamos o evangelho. Eu vou deixar aqui três referências, né, para você dar uma conferida. Lucas capítulo 10, versículo 9, Lucas capítulo 10, versículo 17, e também Marcos capítulo 16, do versículo 17 ao 20. Eu vou ler só um versículo, né, que está em Marcos, o capítulo 16 e versículo 20, que vai confirmar isso, né. Marcos 16 e 20. Jesus, ele, a Bíblia diz, né, o texto de Marcos, diz o seguinte, E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Agora, olha a sequência do versículo. Cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E se você ler aí, um pouco mais acima, você vai ver, versículo 17 e 18, você vai ver quais são os sinais, né, que seguiram os discípulos quando eles foram pregar. E, como nós estamos estudando a atualidade dos dons, esses sinais ainda permanecem até hoje na nossa visão bíblica. Tá bom? Então, os sinais e as maravilhas, que é o subtópico 3. Confirmam a palavra. Então, nós podemos crer que, quando nós pregamos o Evangelho, Jesus pode curar, pode repreender os demônios, pode libertar a pessoa do reino das trevas, pode salvar, pode batizar no Espírito Santo, porque nós cremos que os sinais são atuais. Então, esse primeiro ponto, nós encerramos por aqui, né. vemos aqui que Jesus envia os 70 discípulos, que eles vão anunciar o Evangelho, mas são poucos ainda, e Jesus roga, Jesus ensina a rogarmos a Deus, para que ele envie mais missionários. Aprendemos que aquele que prega o Evangelho, ele está sendo enviado para o meio dos lobos, e sofre perseguições, né, seja de qual tipo for. E aprendemos também que temos uma promessa, uma promessa de que Jesus pode curar, batizar, salvar, libertar, repreender os demônios, quando nós anunciamos a palavra de Deus ao pecador que necessita de salvação. Então, agora nós vamos para o ponto de número 2, que é a grande comissão. Você pode ver isso, né, em Mateus 28, 19 e 20, vou deixar aqui na tela também, e em Marcos 16, do 15 ao 20, que é a grande comissão, né. O que é a grande comissão? Vamos lá, subtópico 1, o alcance da grande comissão. A grande comissão é a ordem, vamos falar bem em linhas gerais, né, a ordem de Cristo para que a sua igreja pregue o Evangelho. E qual é o alcance dessa grande comissão? Simplesmente até os confins da terra. Eu vou deixar aqui mais três referências, né, mais quatro referências, Mateus 28, 19 e 20, é muito importante, eu vou deixar aqui na tela, é muito importante você, né, pausar o vídeo e ler essas referências na sua Bíblia, né, para ficar mais claro na sua mente. Mateus 28, 19 e 20, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e Marcos 16 e 15, e também Atos 1 e 8. Eu vou ler Atos 1 e 8 para que fique mais claro aí, né, esse assunto, né, que o alcance da grande comissão é até os confins da terra. Vamos lá para Atos 1, né, muita gente sabe até de cor, né, diz o seguinte, Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e serieis testemunhas. Aqui vai falando do alcance, né, Então, qual deve ser o alcance da grande comissão? nos quatro cantos da terra, até os confins da terra. O Evangelho começou em Jerusalém e deve ir até os confins da terra. Bom, o subtópico 2 diz O mundo está dividido em dois grupos, né, dois grandes grupos. Primeiro, os que creem é o primeiro grupo. E o segundo grupo é os que não creem. Jesus disse, E de por todo mundo pregar o Evangelho. Em Marcos 1, 16, ele diz, Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Né, ou seja, Existem dois grandes grupos na terra. Os que creem no Evangelho e recebem a salvação e aqueles que não creem no Evangelho e não recebem a salvação. Então, daqui nós entendemos que não há distinção para se pregar o Evangelho. Nem de raça, nem de sexo, nem de cor, nem de condição socioeconômica. Né, não há, diante de Deus judeu, gentil, todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de ouvir a Palavra de Deus. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. O Evangelho deve ser oferecido a todos. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Isso é muito sério, muito importante, porque, às vezes, nós fazemos, temos um pré-conceito de alguém e dizemos, ah, não, esse aí não, nós não vamos pregar para ele, né. Vamos pegar aqui o exemplo das pessoas ricas, né. E a gente, às vezes, tem receio de pregar o Evangelho para uma pessoa rica, né, porque ele já tem tudo, ele não precisa de nada, mas ele não tem, na maioria das vezes, o mais importante, o mais valioso de toda a Terra. Todo o universo, né, que é a salvação eterna. Ele não tem a vida eterna. Então, ele tem o direito de também receber as boas novas do Evangelho. Então, esse ponto dois, nós vimos aqui a grande comissão, né. Qual é o alcance da grande comissão? Até os confins da Terra. Começa em Jerusalém e vai até os confins da Terra, né. Aprendemos que há dois grandes grupos na humanidade. Os que creem e os que não creem. E há muito mais pessoas que não creem do que as pessoas que creem. Daí a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, para encerrar, nós vamos para o último ponto, né, que é o dom ministerial de evangelista. De onde vem o verbo, a palavra evangelista? A palavra evangelista, né, vem do termo, é do termo grego euanghelizo. Euanghelizo significa eu evangelizo, né, em linhas bem gerais. Euanghelion é evangelho. Eu e euanghelizo é anunciar o evangelho, é transmitir as boas novas. Se evangelho é boas novas, evangelizar, né, evangelizar significa transmitir boas novas para os perdidos, para aqueles que não têm esperança da vida eterna. Então, o conceito, aí no primeiro ponto, primeiro subponto, o conceito de evangelista. Qual é o conceito de evangelista? Quem é o evangelista? Aquele que transmite boas novas. Aquele que leva a boa notícia de Cristo, a boa notícia da salvação, a boa notícia da vida eterna para aqueles que não creem. Então, o evangelista é aquele que foi chamado para evangelizar. Então, aquele que foi chamado para evangelizar, ele é chamado de evangelista. Agora, antes de continuarmos esse ponto, precisamos fazer aqui uma distinção entre o dom de evangelista e a responsabilidade de evangelizar. Vamos falar um pouquinho mais para frente, mas adiantando aqui também. O dom de evangelista é um dom ministerial, porém, todo cristão tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Todo cristão. Tendo sido chamado com o dom de evangelista ou não, todos têm a responsabilidade de pregar o evangelho. Então, o evangelista tem paixão pelas almas dos perdidos. Aquele que é chamado para evangelista, ele tem paixão, ele tem aquele amor intenso pela alma das pessoas perdidas. Por isso que ele quer pregar, ele quer anunciar o evangelho, ele quer mostrar para aquelas pessoas que existe uma vida eterna e que existe uma condenação eterna. Então, ele tem esse desejo, esse amor de anunciar o evangelho de Cristo. O subtópico dois diz o papel do evangelista. Qual é o papel do evangelista? Nós já falamos aqui em linhas gerais, estamos falando sobre isso, é pregar as boas novas da salvação. Qual é a função? Pregar, qual é o papel? Pregar as boas novas de salvação. Deus, ele enche o evangelista de graça para tocar o coração do pecador com o evangelho. Olha que coisa muito interessante, né? Deus enche o evangelista de graça para que Deus o use para tocar o coração do pregador com o evangelho. Não é o evangelista que toca o coração do pecador, mas é o evangelho que ele prega. É a graça que acompanha a palavra, né? O anúncio do evangelho, a graça de Deus alcança o pecador quando ele ouve a pregação do evangelho. então o papel do evangelista é esse, né? É anunciar, pregar boas novas de salvação. O subtópico 3, a finalidade do ministério de evangelista. Qual é a finalidade? Se você olhar Efésios 4 e 12, né? Que nós já falamos aqui, que é o texto dos dons ministeriais, né? na verdade Efésios 4 e 11, o 12 vai falar a o objetivo dos dons ministeriais. Então, como o dom de evangelista está inserido nos dons ministeriais, o objetivo dos outros quatro dons é o mesmo do evangelista, né? E é o versículo 12 de Efésios capítulo 4, que diz querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é a finalidade do evangelista além de pregar o evangelho, além de anunciar a salvação? É o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. O evangelista vai, ganha a alma e traz para o corpo de Cristo. E ali o corpo de Cristo vai sendo aperfeiçoado, vai sendo edificado, vai crescendo, tanto em quantidade quanto em qualidade espiritual. Então, a finalidade do dom de evangelista também é aperfeiçoar e edificar o corpo de Cristo. O evangelista deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Ele deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Deus, muitas vezes, ele fala no coração do evangelista, ordenando ele a pregar para determinada pessoa. Quem é evangelista sabe disso. Quem tem esse dom já deve ter experimentado isso muitas vezes. Você está às vezes orando ou trabalhando ou andando na rua. Deus vai, coloca, fala ao coração do evangelista. Talvez mostre uma pessoa e ele vai e evangeliza e ganha aquela alma para Jesus. Então, ele deve ser sensível à voz do Espírito Santo. para encerrarmos aqui, o evangelista deve pregar tanto às multidões quanto a uma pessoa só. Eu vou deixar aqui duas referências da mesma pessoa, do mesmo evangelista chamado Felipe. Atos capítulo 8, versículo 6 e depois do versículo 29 ao 38. Aqui você vai ver que ele prega em Samaria para as multidões e depois ele prega para uma pessoa só, o Eunuco da Rainha de Candás. Ele vai, sobe no carro e ali há uma pessoa lendo as escrituras, um oficial da Rainha, lendo as escrituras, mas propriamente o livro de Isaías e Felipe evangeliza ele. Isso aqui é muito interessante e muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Há pessoas, há evangelistas, há pregadores que eles só querem pregar para grandes multidões. Eles não pregam para pequenas igrejas ou para uma pessoa só, muito menos. Mas nós aprendemos que Felipe pregou para as multidões, mas pregou também para uma pessoa. Ele, na verdade, seguiu o exemplo de Cristo. Jesus pregava para as multidões, mas pregou para uma mulher à beira do poço de Jacó. Aquela mulher samaritana ouviu o evangelho do mestre falando para uma só pessoa. Então, essa deve ser a tônica do evangelista. Se há oportunidade para pregar para multidões, pregue. Mas se há oportunidade para pregar para uma pessoa só, não perca essa oportunidade porque ali há uma alma, uma pessoa que precisa da salvação. Então, é isso que nós aprendemos nesse ponto. Ponto de número 3. Aprendemos o dom ministerial de evangelista. Recapitulando, o que é que nós aprendemos nesta lição? Aprendemos que Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho, entendeu que a seara era grande e poucos eram seifeiros. Aprendemos também que Jesus deu a grande comissão para toda a igreja anunciar o evangelho até os confins da terra. E por último nós aprendemos um pouquinho bem em linhas gerais sobre o dom de evangelista que é aquele que prega o evangelho. É um dom específico. Deus chama algumas pessoas e dá esse dom para ele fazer a obra de Deus pregar o evangelho. E ressaltando aqui mais uma vez pelo menos duas qualidades do evangelista. Ele deve ou pelo menos três. Ele deve ter paixão e amor pelas almas. Ele deve ser sensível à voz do Espírito Santo e ele deve pregar a qualquer oportunidade para multidões e também para uma pessoa só. Então esse foi o dom de evangelista. Nossa aula de hoje o dom de evangelista. Então todo cristão tem o dever de evangelizar. Se você tem o dom de evangelista muito mais todos nós temos esta função e esta obrigação de pregar o evangelho. Então a nossa aula fica por aqui. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito inscreva-se. Acione o sininho das notificações para ajudar o canal a crescer. deixe o seu like o joinha custa nada isso nos ajuda bastante também e também que você possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais porque isso ajuda na divulgação do canal. Que Deus é em Cristo e te abençoe e até a próxima aula.